E aí rapaziada, aqui tá meu irmão ali, sua mochilona, bem doido E aqui a T-659 tá falando pra vocês, vai vir uma poeirinha aí doidão Eita, pega A ventania vai tá complicando um pouco nosso áudio rapaziada, mas eu acho que não vai tanto assim não né Só vai rapaziada, tá estragada a canoinha ali, mas o Marcos falou que vai colher assim mesmo, disse que tá bom Desse jeito né, mas eu acho que tá ficando nada pra trás aqui Olha aí, top né Vambora rapaziada, o bagulho aqui só melhora cada vez mais O melhor fica bom, e o bom fica cada vez melhor, o bagulho é assim rapaziada Olha aí ó, muito bom né Então é isso aí minha gente Você já largou o seu like aí, nosso mercedão ali, eu tô trabalhando com ele Meu irmão tá ali com esse case, acho que é 105, se eu não tô enganado é 105 Hoje eu tô sem meu bagulho de gravar rapaziada Bagulho de pôr na mão aqui fica mais fácil Meu irmão Alex deu É um case 105 Maquineira né Bem topzera Olha aí, inteirão né Bem inteiro Ximangão Não sei de quantos, acho que é Não sei de quantos mil litros é isso aqui Deixa eu olhar do outro lado lá, de quantos mil litros Pra vocês saberem de tudo né Porque aqui nós Mostra tudo 10.500 litros É, do Tanker Tá já Já do Tanker Eita doidão Aqui foi adaptado um giroflex Esse aqui é legal Vamos ver se tá funcionando o giroflex Liga o giroflex um pouco aí, Alessandro Vamos ver Tá tudo funcionando Olha aí Esse aqui foi adaptado Mas é bom, cara Esse aqui é noite, ilumina bem É que eu não vou tá filmando a noite Aqui não tá pegando bem Deixa eu ver Esse aqui tá colado Senão eu ia tirar Aqui, esse aqui é só colocar De ver a máquina de vocês aí, ó Põe isso aqui pra trabalhar Porque evita muito problema Tá meio fraco Mas é assim mesmo É que a noite ilumina bem pra caramba Bem mesmo Então é isso aí, rapaziada Muito obrigado Mais um vídeo Que eu sou pra vocês aqui É isso aí Espero que vocês deixarem o like, né É Deixa o like e compartilha Tá Porque isso aí que vai fazer a diferença Não adianta eu postar o vídeo aqui Se vocês não vão fazer nada por mim Se você gostou De coração mesmo Vai lá Se você é um filho de Deus, rapaz Compartilha, tá bom? Muito obrigado Alô Vem o Alessandro, rapaziada Com o seu Queizão 105U Maquineiro, rapaziada Olha só a coisa linda, hein Doidão Vai seguindo nós, é Só que coisa boa Aqui, ó Queizão 105U Queizão 105U Queizão 105U Queizão 105U Tchau, tchau. 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 Tchau.